Bom, bom dia para vocês todos de São Paulo, por incrível que pareça. A camiseta é Kamchatka, mas não é Kamchatka, é São Paulo, no bairro onde eu passei os meus primeiros anos, flower power, psicodélicos, loucos, meu colégio era aqui perto, na rua onde eu estou, no hotel onde eu estou, na rua onde eu estou, que não tinha torres como essa onde eu estou agora, tinham só casas, meu colégio era 10 minutos a pé de onde eu estou, a minha casa era 10 minutos a pé de onde eu estou, ou seja, é uma viagem proustiana, voltar a São Paulo para mim é sempre proustiana. E, bom, esse talvez seja o único Pepe Café de São Paulo, e talvez por um bom tempo, até agora e mais tarde. Mas, olha, olha só, em vez de uma caneca, olha o que tem aqui, ouro. Um dos melhores cafés do Brasil, puro, que eu ganhei de presente em Minas Gerais. Eu estou levando esse ouro, se não for confiscado pelo Otanistão, no meu backpack, de volta para o Otanistão. Tem mais, eu ganhei um monte de café, especialmente em Minas, e esse Pepe Café acho que vai ser rememorativo. Os dias absolutamente extraordinários que eu passei no Brasil, eu cheguei a... É, foram 12 dias no final. Eu estou indo daqui para o aeroporto, literalmente, de volta ao Otanistão. Espero não por muito tempo. A minha próxima viagem é para a Itália, daqui a pouco. Depois, Turquia e depois de volta à Rússia, final de maio. E, olha, foi uma experiência quase indescritível. Eu estava escrevendo uma coluna hoje de manhã que está quase pronta. Ela deve sair, acho que no meio dessa semana. E, rememorando essa viagem proustiana ao passado e ao futuro do Brasil. E uma viagem BRICS. Enquanto eu estava no Brasil, um dos BRICS históricos, um dos BRICS históricos, os quatro antes dos BRICS na África do Sul, eu estava o tempo todo, evidentemente, com o meu olhar na Rússia e na China. Acompanhando a Rússia da China de Londres, inclusive a Rússia aqui e a China aqui, que é... Nossa, isso é... motivos de outros diversos Pepe's Café. Eu fui extremamente bem recebido nas quatro cidades. São Paulo, Rio, Salvador e Belo Horizonte. Tanto ou até mais do que as palestras eram... O tema central das palestras era, evidentemente, o caminho para o mundo multipolar, a ascensão dos BRICS, a expansão dos BRICS, a guerra do Otanistão contra a Eurásia. Nas palestras, todas cheias, nas quatro cidades, e as pessoas com uma generosidade e um carinho incrível, muitas perguntas excelentes depois, e depois muita gente que vinha conversar comigo contando suas experiências extraordinárias. Europeus, russos que vivem aqui, peruanos, congoleses, sensacional. Mas o que mais me impressionou é o que eu aprendi da interação com... Depois das palestras, ao redor das palestras, nas entrevistas que eu fiz, as pessoas com quem eu conversei, nas quatro cidades, de tudo. Desde motoristas de táxi evangélicos, que me davam aula sobre evangelismo na prática no Brasil, até altíssimos acadêmicos e, aqui em São Paulo, evidentemente, o pessoal do mercado financeiro. Afinal, aqui é o grande centro de business, não só da América Latina, mas do Hemisfério Sul inteiro, praticamente. O tema central que mais me impressionou nos debates com todo mundo, nos debates formais e nas conversas informais, é o tema da soberania. Os estados civilização, Rússia e China, hoje podem conduzir essa longa e tortuosa via para um mundo multipolar, porque são dois estados civilizatórios soberanos. O Irã é um estado civilizatório soberano. O Brasil, infelizmente, pelo seu processo de desenvolvimento ou de entrave ao desenvolvimento, primeiro por um poder colonial extremamente medíocre, já subordinado ao poder colonial inglesos e portugueses, e depois com as elites compradores e as quintas colunas brasileiras, para os quais o Brasil é apenas uma terra riquíssima a ser explorada. E isso não só nas nossas conversas aflorava o tempo todo, como eu aprendi muito sobre como está se desenrolando o governo Lula e como Lula, como uma espécie de lutador pelo mundo global, pelo sul global, pela maioria global. Todas essas informações eu vou precisar processar por algum tempo, inclusive para explicar para os meus interlocutores através da Eurásia, quando eles sempre me perguntam o que está acontecendo no Brasil. Agora eu tive uma visão interna, ainda que em apenas alguns dias mais aprofundada, e agora a gente pode discutir em alto nível todos os entraves ao desenvolvimento brasileiro. me presentearam livros extraordinários. Olha, vou dar um exemplo aqui. Isso é de um ensaio. É um ensaio que me presentearam no Rio sobre os históricos Zenon e Cleantes. É de uma qualidade ensaística e literária extraordinária. Eu usei, inclusive, na minha coluna. Ele é tão bom, não é? Isso é um livro de um congolês brilhante que estava na minha mesa em Belo Horizonte. Ele é professor de Direito Internacional na Faculdade Cândido Mendes e ele é o coordenador dos programas de pós-graduação. O percurso acadêmico do Sebastião é um negócio absolutamente extraordinário. A gente conversou muito sobre a África, sobre o Congo, sobre o percurso acadêmico dele. Fala português fluente muito, muito bem. Está radicado em Minas há bastante tempo. Fez cursos em Minas Gerais de graduação e pós-graduação. E foi bárbaro aprender dele as contradições internas da região dos Grandes Lagos, entre a Ruanda, a Burundi, a República Democrática do Congo, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas não soube lidar com os problemas dos Grandes Lagos, a paralisia do Conselho de Segurança, ou seja, o fato de que a ONU hoje não representa mais o sul global há muito tempo. E esse livro, que foi um negócio extraordinário, esse me presentear em Minas Gerais, Celso Brandt, já falecido, infelizmente, funcionário do governo, era próximo a JK, um soberanista, desenvolvimentista brasileiro. A análise do livro dele, não só sobre a Inconfidência Mineira, mas sobre todo o processo de exploração do Brasil e depois da submissão do Brasil ao neoliberalismo, e ele desencavando algumas pérolas, muito difíceis de achar muitas delas. Por exemplo, o Kissinger falando, nos anos 70 ainda, depois de ser diretamente responsável pelo massacre da democracia no Chile, Kissinger é um criminoso de guerra, entre outras coisas. Ele dizia abertamente que os Estados Unidos não vão permitir a emergência de um novo Japão ao sul do Equador, ou seja, o Brasil. E isso explica toda a política externa americana em relação ao Brasil, a partir da Segunda Guerra Mundial, inclusive. E, especialmente, os governos entreguistas Collor e Fernando Henrique. A análise dele é extraordinária. E o tema central do livro, basicamente, é soberania. Então, tudo isso é como se eu tivesse... Eu fiz uma alusão como se eu estivesse numa viagem psicodélica sobre a trilha sonora dos mutantes, que foi um dos grandes grupos da minha adolescência. Depois, inclusive... Depois, mais tarde, eu fiquei amigo do Arnaldo, mais tarde eu entrevistei a Rita Lee, mais tarde a gente se aproximou quando eu já estava no jornalismo profissional. Na época, eu era um garoto de rock and roll entre São Paulo e Rio, que adorava, entre outros, a minha lista imensa de rock and roll internacional. No Brasil, os meus ícones eram os mutantes. Pela qualidade... Claro, pela beleza jovial intrínseca deles e pela qualidade musical. Os mutantes estavam no mesmo nível, no mesmo nível mesmo, do que os Beatles, no final dos anos 60. Bom, então, esse processo de aprender o Brasil por dentro, um paulistano que está fora há muito tempo, que saiu, tecnicamente, daqui a quase 40 anos e que foi para a Ásia há 30 anos e que trabalha, basicamente, entre Europa e Eurásia, com algumas passagens pelos Estados Unidos, você volta à terra onde nasceu e entra mais fundo. E, evidentemente, é uma viagem proustiana. E isso vai ficar comigo por bastante tempo. Vai ser legal discutir tudo isso que eu aprendi aqui entre Rússia e China. Eu vou voltar à Rússia breve, eu vou à China no meio do ano, eu volto à Ásia no meio do ano e eu vou voltar ao Brasil para o G20 em novembro. Eu já decidi durante essa viagem, eu tenho que voltar aqui para o G20 em novembro para complementar, não só o que eu vi dessa vez, para aprofundar as várias conexões que eu fiz aqui nesses dias, para voltar à cidade-chave, não só São Paulo e Rio, mas, provavelmente, voltar a Salvador e Belo Horizonte e ir para o norte, se for possível. E vai ser logo depois da cúpula dos BRICS em outubro, que é a cúpula decisiva desse ano, para onde tudo está convergendo na formação do mundo multipolar. Por exemplo, enquanto eu estava entre... Eu estava entre Rio e Bahia. No dia que eu estava entre Rio e Bahia, no dia que eu cheguei na Bahia, estava tendo uma reunião importantíssima em São Paulo dos ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais dos BRICS. Absolutamente fundamental. Eu coloquei isso na minha coluna também. A minha coluna é um bricorama. É um brasileiro viajando dentro do Brasil, mas sempre em sincronicidade com Rússia e China. Com a Rússia vindo ao Brasil para essa reunião dos BRICS, com a China também, e com os investimentos da China no Brasil, que é impressionante. A China está everywhere no Brasil. Eu fiquei sabendo de projetos na Bahia que eu nem sabia. O fato de que a China escolheu a Bahia como, digamos, o seu polo, talvez o seu polo fundamental de investimentos no Brasil, mesmo o Brasil não sendo um membro oficial das novas rotas da seda. Projetos de construção de ferrovias que devem sair do centro-oeste brasileiro para o Peru. Um personagem absolutamente extraordinário peruano que veio de Lima especialmente para fazer duas coisas, e eu fiquei de queixo caído. Assisti a minha palestra em Belo Horizonte e ver uma exposição de Tesouros do Peru na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, onde, no dia seguinte à nossa palestra, na nossa palestra, o meu amigo do Congo, o Sebastião, estava na mesa comigo. Foi sensacional. A nossa interação foi muito legal. No dia seguinte de manhã, eu fui levado a um coreto na Praça da Liberdade, que é a Praça Icônica de Belo Horizonte, e eu me senti justamente como o estoico Zenon, como se ele estivesse numa ágora grega falando com quem quisesse conversar. Foi justamente isso o que aconteceu. A gente foi para o coreto, eu sentei no coreto, todo mundo sentou em volta e abri as perguntas. E todo mundo perguntando sobre tudo. sobre o Brasil, sobre a Rússia, sobre a China, sobre a guerra na Ucrânia, sobre o Otanistão, sobre a Terceira Guerra Mundial, sobre o Império, etc. E, no final dessa conversa, esse peruano, a gente conversou, eu falei, mas como o senhor veio aqui para essas duas coisas? É, superimportante. E ele me contou uma história que eu também desconhecia e que já entrou no meu itinerário. Na minha próxima vinda à América do Sul, eu vou ao Peru ver um porto que, basicamente, os chineses estão construindo a cosco chinesa 70% proprietária para exportação para o Pacífico. Ou seja, o Peru, como vocês sabem, olha o Pacífico lá longe. O Peru é membro da APEP, a Coordenação Econômica Ásia-Pacífico. Para os chineses, é absolutamente fundamental e é fundamental para o agrobusiness brasileiro também. daí a necessidade de estradas de ferro do centro-oeste brasileiro para exportar soja e produtos do centro-oeste brasileiro para a Ásia, especialmente para a China, via Peru. Então, tudo isso está em andamento. Ainda que esteja ligado diretamente às rotas da seda, ou em paralelo, ou ainda extra oficialmente, a presença da China no Brasil é extraordinária. Inclusive, um dos encontros por deslocamento de agendas que eu não pude ter é com um advisor chinês que fica transistendo basicamente em São Paulo. Evidentemente, ele estava viajando, que pode me explicar em detalhes todos os principais projetos chineses brasileiros da China no Brasil, digamos, que é um intra-BRIX excepcional. E essa reunião dos ministros das Finanças e dos presidentes dos bancos centrais em São Paulo, falando de desdolarização, todos praticamente apoiando que precisa ser criado um sistema de pagamentos independente passando ao largo do dólar para todos os BRICS e para os novos BRICS que vão entrar, se não no final do ano, a partir do ano que vem, ou seja, tudo isso se encaixa. Essa foi uma viagem não só extremamente importante, inclusive me tocando emocionalmente nas várias cidades. Por exemplo, rever Salvador depois de muito tempo e rever uma parte do percurso revolucionário da Bahia, de ver o forte onde holandeses foram expulsos, rever o Pelourinho circular em Salvador, desde a Salvador, digamos, bling-bling, até um Salvador de pobreza extrema, de sub-Sahara-África, e conversando com as pessoas que são de uma gentileza e de uma pureza de espírito extraordinária. E, em Belo Horizonte, muito legal, uma cabeça de herdeiros da inconfidência mineira, herdeiros de um Brasil revolucionário, herdeiros de um Brasil que tem tudo para ser grande potência e eles têm a plena consciência de por que não é. Isso me marcou muito e nas entrevistas fora das conferências, eu tive entrevistas extraordinárias com o pessoal acadêmico em São Paulo, num programa de rádio em Salvador do Mário Kertz, que é fantástico e vai para 300 rádios da Bahia inteira, ou seja, eu estava tendo o privilégio de falar com todo o Reconcavo Baiano na rádio de manhã, evidentemente, no Rio de Janeiro, na Câmara de Comércio, Brasil-Rússia, muito legal esse encontro também, ou seja, tanta coisa importantíssima ao mesmo tempo sem parar, numa atmosfera frenética. Tudo isso foi fantástico, mas eu fiquei muito marcado com algo que eu li no livro do Brandt, onde ele desterra pérolas incríveis, ele desterrou uma constatação do grande Otávio Paz, escritor e poeta mexicano. O Paz falou isso, se não me engano, entre os anos 70 e os 80. O Brandt não dá a data exata. E o Paz disse que os grandes protagonistas do século XXI vão ser o Brasil e a China. O que a gente está tendo hoje já, um quarto de século decorrente, praticamente, a China como a grande protagonista do século XXI, a China e a Rússia como os grandes protagonistas do caminho para um mundo multipolar. E o Brasil, numa situação extremamente complexa, cercado pelo império, definido pelos think tanks do império como um swing state, entre aspas, ou seja, que o império quer swing fora dos BRICS, longe dos BRICS, para a sua órbita, como uma neocolônia e um caminho sem volta, evidentemente. O Brasil, que pode ser vítima de guerras híbridas e, inclusive, de mais tentativas de câmbio de regime, ainda que soft, ainda que não tão barra pesada como depois da Operação Lava Jato, que foi, na verdade, uma mutreta hemisférica e, claro, e a imagem que ficou muito marcada para um, digamos, um brasileiro outsider, para um nômade global e também brasileiro, de um Lula que não é o Lula Muhammad Ali do Lula 1 e do Lula 2, mas um Lula cercado de todos os lados, que, mesmo assim, é o único capaz de driblar interesses que não convergem, inclusive contrários ao Brasil explodindo como uma grande potência, mas que, com o seu swing extraordinário, justamente, consegue mais ou menos ir driblando e, pelo menos, aplicando um pouco do seu talento natural e da sua agenda natural de o Brasil ser um dos líderes do sul global e ser um dos líderes do planeta também, ainda há essa esperança e esse horizonte auspicioso, mas é muito difícil. Foi um aprendizado, foi uma viagem pessoalmente, na minha vida, praticamente histórica, emocionalmente muito forte, de um enorme aprendizado, de uma viagem que você toma com humildade também, porque você vê como as pessoas prezam o que você fala, o que você analisa, a experiência que você tem pelo mundo inteiro, é muito tocante tudo isso. Então, o que eu vou levar dessa viagem daqui para frente vai ser uma compreensão maior do papel do Brasil dentro dos BRICS e da ascensão do mundo global, pensando em propor talvez alguns caminhos alternativos de como o Brasil pode voltar, não, se afirmar definitivamente como uma grande potência, e tudo gerando em torno do tema da soberania. Se o Brasil afirma a sua soberania não só neste governo, mas eventualmente no próximo, nós temos uma grande chance de nos formarmos como uma grande potência do século XXI. É esse caminho ou o Brasil continuar a ser essencialmente uma neocolônia, que é o que ninguém que tem o espírito fundamentalmente brasileiro espera. Então, eu deixo uma visão auspiciosa para vocês dessa viagem extraordinária pelo Brasil. E de volta ao Otanistão, espero que não por muito tempo, e aí on the road again para o oeste da Ásia, para Eurásia, e esperamos no fim de maio de volta à Rússia. Assinem o canal, vai ter muitas coisas, inclusive daqui para frente, talvez inesperadas para vocês. Muita gente que vê o canal nas quatro cidades, veio conversar, que acompanha, assina, etc. Bom, e até a próxima do Otanistão numa atmosfera não tão auspiciosa. Eu vou guardar a camisa de Kamchatka e vou guardar este ouro puro café para as próximas semanas. Obrigado a vocês todos. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.